E aí pessoal, os meninos estão indo embora lá, aí vão vir pegar mais tarde, elas estão ficando ali. E aí estão aqui as bonitinhas, eu vou soltar, a porteira está aqui, e aí vou levá-las para casa, lá para perto de casa, né? Essas aqui foram as que ficaram. Quatro dessas não iam, que é essa daqui, ó, não ia, essa daqui, ó, não ia, e essas duas aqui que são maiores. Tem uma lá que entrou no meio, que foi, e aí ele levou dez, acabou que levando mais três. Aí ele escolheu, mas uma podia ter sido essa ou essa daí, ó, como são pareias essas não vias. Aquela outra lá já era um pouco mais fraca ela, mas é porque é mais novinha também. Aí a questão não é que é mais ruim, enfim, que aí se o cara for falar, vai dizer que ruim é aquelas ali, ó. Mas não é que é ruim, é que elas são mais novas, então a idade faz essa diferença aí, né? Pronto, vamos abrir a porteira aqui, vou tentar sair com elas devagarinho. Elas são mansas, ó, isso é importante também, o gado não sai doido. Pronto, você vai acompanhando aí, pessoal, o líder do gado, é isso. Ó, tá vendo? Essas três é desmama, essas duas aí, elas eram mais novas, né, do que as outras. Ó essa tigrezinha, que coisa linda. Aí, tá vendo, ó, o gado sai do curral, ó, de boa, agora deu trabalho pra entrar, viu, pessoal? Inclusive na primeira filmagem aí que eu fiz, eu não consegui nem fazer mais, mas eu vou levar elas lá. Então, pessoal, aí, ó, como o gado realmente é manso, né? Agora sim, deu um trabalho também, porque o menino chegou pra me ajudar e elas estranharam ele. Aí ele foi lá mexer nelas, que eu não tava... Ele chegou um pouco mais cedo, aí eu não tava pronto ainda. Tava merendando, comendo cuscuz com ovo, não tem? É, porque pra manter o rojão, eu fiz, né, nega? Inclusive a nega também tinha que comer, eu peguei ela e fui dar uma comidinha pra ela. Aquela cego aqui é minha companheira de trabalho, nós temos que tratar bem, que a gente trabalha junto, né? Não? É assim, homem. Como essa é essa? Elas estranharam ele e tiraram onda, porque o animal que ele tava também não era muito rápido. Então deram um trabalho arretado, vieram tirando onda, não tem? Brincando, brincando mesmo, parecia menino tirando onda. Corria pra um canto, corria pro outro. E aí eu nem consegui filmar também o trajeto delas todo, porque a atividade tava um pouco intensa, né? Mas, graças a Deus, deu certo. Aí a prova de que não é o gado que é brabo, não é o gado que é arredio, é isso aí, ó. Passaram dentro do curral, nós jogamos pra lá, jogamos pra cá. E ó elas aí, ó, de boa, tranquilo, indo pra casa. Aí eu vou jogar elas lá no piquetinho lá do curral e aí o proteinado nelas. Que a ideia é essa. E a gente tá sempre... Ô, nego, qual foi? Ó, tá vendo, pessoal, por que que é perigoso correr no meio do pasto? Eu não sei se deu pra vocês perceber, mas a égua deu um tipo um trupicão aqui. Ela pisou num buraco, pisou em falso, né? Então, aí, voltando a falar aí de proteinado, é muito importante você tá sempre alimentando bem o seu gado, porque o gado devolve, pessoal. Às vezes a pessoa pensa que vai tá gastando dinheiro. Não, eu vou comprar um proteinado, é caro isso, aquilo. É não, pessoal. Você vai investir no gado, você vai alimentar bem elas, elas vão responder melhor. O organismo delas vai trabalhar com mais eficiência e assim vai produzir mais qualidade de carne, mais volume. Ó, ó lá, tá vendo? Se vira pra encrencar com a outra. É empingenta, mas menina é empingenta. Agora, companheiro é ali, ó, lobinho. Então, bora, tá chegando no rio ali, vou atravessar. Quando estiver chegando lá perto da porteira, eu volto a mostrar pra vocês de novo. Espero que vocês gostem aí da lida do gado. Esse é o nosso trabalho, faço com muito prazer, porque eu gostaria muito de ver um cenário como esse, ou cenas como essa daqui. É... pra quem gosta, é bom demais. Então, espero que vocês gostem. Eu esqueci que eu deixei a porteira fechada, mas vamos ver se elas são mansa mesmo. Eu vou dar a volta por aqui. Assim, elas vão sair daí, lógico, né? Mas eu acho que elas não vão correr pra muito longe, não. Chega, 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 chega. Vem, 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 chega, chega, agora eu vou desligar, viu? Daqui a pouco nós ligamos de novo. Aí, pessoal, nem saída da porteira. Tá vendo? Essas aí é de esmama. Ó, cimentalzinha boa de verdade, ó. Tá vendo? Lá do outro lado eu mostro mais. Ó, mostrar também. Eu abri esse passador aqui, ó. Mas as beiras de rio é tudo protegido, tá vendo? Ó, de mata. Uma distância... Uma distância boa, né? Só que aí eu fiz aqui, porque o gado... Principalmente quando era no vilho, assim, ó. Dava um trabalho, pessoal. Pra elas passarem. Muito trabalho mesmo, sabe? Aí eu... Ó, né? Se atravessando o rio mais eu aqui. E ó lá, tá vendo? Elas indo tranquilinhas, de boa. Então elas davam muito trabalho, porque era por dentro do mato. Era por dentro do mato, assim, ó. Aí elas iam e ficavam invaredando e tal, e dando trabalho. Aí eu mandei o menino com a máquina, o dia que tava derrubando aqueles coqueiros ali, abrir só essa passagem aqui do gado. Porque as outras partes têm que ser protegidas, né? Isso faz muita diferença. Então pessoal, finalizando aí o vídeo. Eu já tô chegando aqui na porteira onde elas vão ficar. Falar pra vocês de valores, né? Que eu falei aí da importância de um gado bom. Enfim, vou até mostrar as nuvilhas ali, ó. Vou mostrar as bezerras, vocês virem aí no vídeo. Mas eu vou mostrar as nuvilhas ali, irmã delas. Só que com mais idade, né? São 20, 22 e 24 meses. É a idade daquelas ali. Estão berrando. Acho que dá pra vocês escutarem o barulho, né? Olha lá. Então, aí vamos falar aqui de preço. Eu vendi as maiorzinhas, aquele lote de 10, eu vendi a 2,600. Eu queria 2,700, que ia ficar a média de 10 arroba. Elas não pesam 10 arroba. Mas como é um gado diferenciado, então tem que ter um valor agregado. Essa é a realidade. Por isso que eu digo a vocês que procurem produzir qualidade. Porque quando vocês forem vender, ou vocês vendem por um preço, o preço de mercado rápido, ou vocês podem até vender com um preço melhor. Colocando ali uns 100, 150, até 200 reais em cima desse valor. Porque é pra recria. Olha como ela é essa mansinha, tá vendo? É mansinha de verdade. Então o valor das maiorzinhas, pra vocês terem uma ideia, foi 2,600. As desmama foi 2,300. Aí você pode falar, pô, mas só 300 reais de diferença? Das menor pras maior? Sim, foi num período também, onde o gado aqui em Rondônia deu uma baixa. Vaca hoje tá 275, mas já teve 290. Se tivesse 290 hoje, eu ia agregar esse valor, né? Pra poder ir pra 2,700, 2,750. Uns 2,750 no mínimo ia ser. Mas infelizmente, conforme o preço do boi cai, o preço da vaca cai, desmama também cai. Desmama hoje tá a média de 2 mil. Já deu uma quedinha. Quando eu vendi as desmama, que eu vendi antes de vender essas nuviinhas, o gado ainda tava num precinho razoável. Deixa eu abrir aqui pra elas passarem. Viu? Aí a gente já vai falando mais. Pronto. Olha que benção, tá vendo? Não é um gado assustado, um gado agoniado. Pronto. Aí essas aqui, essas maiorzinhas, é quase que daquele lote ali, ó. Mas essas desmamas aqui, ó, que é essa cimentalzinha aí, parece uma tigresa, né? Elas vão ficar todas iguais a essas daqui. Então, inclusive, quando o menino veio comprar, ele olhou as bezerras, né? Eu falei, ó, aqui é bom porque você olha as bezerras, as pequenas, e vê como é que elas vão ficar no futuro. Aí tá a nuviada. Vai ficar desse jeito aí. Olha essa 36, ó. Olha a qualidade dessa nuvilha. Olha essa cimental aí, ó. Tudo a mesma idade de média. A diferencinha aí vai ser de dois, três meses que vai ter das menores aí. Acho que tem só umas quatro, assim. Ah, aquela última lá, ó, atrás da vaca. E aquela antes da vaca ali, ó, perto da bezerrinha vermelha. E aí tá o Geraldão aí, no meio delas aí, que é pra poder emprenhar elas. Eu até tenho que tirar uma cimental pura, pronto. Essa daí é uma cimental pura, aliás. Meio sangue cimental, né? Essa aí, ó. Porque ele não pode cobrir ela. Agora as outras pode, porque a maioria é Nellore, e as que não é Nellore é Tricróis, né? Então não tem problema. Agora já ele cobrir essa cimental aí, ó, aí já não é aconselhável. Porque pode nascer um bezerro menor, enfim. Não vai ter uma qualidade boa o quanto seria. E ele parece que tá namorando com aquela vaquinha ali, ó, de primeira cria. Que eu sempre tô falando. Que é importante demais. A gente tá dando sempre e fornecendo um mineral de qualidade. Porque o gado entra no cio sempre rápido. É muito rápido. Então o resultado vem. Então bora. Vou me despedir de vocês. E dizer, novamente, os valores. Bizerro de desmama, R$2,300. E as nuvem maior, R$2,600. Mas porque o gado tinha baixado um pouquinho. Mas é assim mesmo. É comércio. A gente tem que vender. Preciso me preparar com pasto aqui pro futuro, né? Eu preciso repor pasto. Preciso deixar o pasto subir um pouco. E pra isso eu tenho que tirar o excesso de gado antes que seja tarde. Tá? É uma dica também muito importante. É que você possa reservar o seu pasto. Cuidar do seu pasto antes de chegar o período da seca. Ali chegando uns três meses antes, uns quatro meses. Aí você começa a fazer uma rotatividade. Deixando aqueles pastos que estão menores, mais baixos, recuperarem mais. Criar mais bucha. Como por exemplo esse aqui, ó. Que eu tô aqui, ó. Tá vendo? Esse capim, ele precisa recuperar mais. Ele precisa virar mais bucha. Pra que ele possa, quando chegar no período da seca. Onde ele não vai estar crescendo, né? Onde ele não vai estar com toda a força pra crescer. Aí ele tenha volume pra poder o gado comer durante o período da seca. Até que chova novamente. Então é por isso que eu tô vendendo. Porque se eu tivesse terra, eu não venderia esse gado. Eu sei que é um gado com muita qualidade. E que me traria um retorno muito rápido. Mas é assim. A gente tem que produzir e vender esse gado. Pra poder essa corrente emendar. E outras pessoas também poderem produzir qualidade. Que foi o que os meninos estavam dizendo. Eles conversando, inclusive, perguntaram o preço do gado pra mim. Eu falei, rapaz, o preço do gado é esse. Ah, mas tá caro. Isso aí eu compro de R$2,4, não sei o que. As R$2,6 que eu vendi. Eu falei, rapaz, você pode até comprar. Mas eu vou dizer pra você. Você não encontra com a qualidade que essas aqui tem, não. Esse é o diferencial, né? Quando você quer montar um gado bom. Você tem que pagar um pouquinho mais caro. Porque também lá na frente, quando você for vender. Você também tem que valorizar aquilo que você tem. Que tem um valor agregado, né? Então, pessoal, muito obrigado por vocês assistirem. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Deixem o joinha. Ative o sininho pra receber notificação. E nos comentários, vai lá. E deixa também sua opinião. O que você deseja saber. Que o meu trabalho é esse. Às vezes eu não tenho muito tempo pra manter 100% de respostas. Mas sempre que eu posso, eu tô lá conversando, trocando ideia. Porque é isso que enriquece a mim. Vocês podem ter certeza que é essa interação que faz eu me tornar cada vez melhor. E melhorar sempre. Eu espero que isso também contribua pra você aí do outro lado. Beleza? Então é nóis. Show! Assim, é o que eu sempre digo. Igual o prefeito, logo que eu tô. Lá no Nordeste. Qual é dia desse eu vou estar numa vaquejada lá. Que é pra eu filmar do lado dele. Ele dizendo. Olha, prepara que eu cheguei! Papai! É que o homem lá tem uma voz diferente. A minha já tá meio cansada. Mas é isso aí, pessoal. É show! Papai!